E a paz de muitas pessoas acaba sendo tirada por conta de coisas até simples, meu amigo. Vizinhos poderiam resolver ali de uma forma mais adequada, mais tranquila. Alguns tentam resolver da forma adequada. Eu estou aqui ao lado de um deles, outros já nem tanto assim. O que aconteceu com você, meu amigo? O que aconteceu é o seguinte, meu amigo. Eu moro no bairro Mutirão, Travessa Maria Feitosa, número 30. Aí eu trabalho de pedreiro, né? Trabalho o dia todinho, cansado, chego em casa. A vizinha do lado tem um som, é 24 horas o som ligado. O dia todo o som ligado, não tem altura, não tem negócio de meio-dia. Você quer ver um jornal, você não assiste. À noite, teve um dia que ela foi até 12h30 na bebedeira lá, em Manceiro, e brigaram. E ela foi para o hospital, foi um fole, ninguém dormiu. Aí agora, dia de 18h, agora quinta-feira, eu cheguei em casa. Eram umas 7h, eu tinha ido o Matheus com o prato. Quando eu cheguei, ela estava com o som ligado. Aí eu quis assistir o jornal, não deu certo. Deu 8h, deu 8h30, deu 9h, nada. Deu 9h30, eu disse assim, eu mandei o zap para a polícia, não me atenderam. Eu peguei a moto, já ia sair com a moto para eu vir aqui. Quando ela, a Luzia mora do lado, quando ela, ela com a porta fechada e o som por cima. A filha dela ia passando, isso eu tenho prova. A filha dela é de menor, é adolescente, mas ela prova também, foi para provar. Eu chamei ela educadamente assim, Cailane, por favor, peça para sua mãe baixar o som um pouco. Não foi nem trancar, educado, baixar o som. Porque eu trabalhei o dia todinho no sol, estou cansadão. O cara quer dormir, meu quarto é colado. Como é que eu dormi, uma zoada aí? Ela só fez de estar bom. Você agiu com a educação? Com a educação. Não fui na porta dela. A nossa casa é colada, tem a rua aqui. Pois no meio da rua. Olha o que acontece. Aí eu notei que o som baixou, né? Eu fui me deitei já, 9h30. 9h30, dia 18, quinta-feira. Dia 18 agora. Aí eu quentei, fiquei quietinho. De lá nós ouvimos ela falando baixinho com o vizinho de frente, umas conversinhas e tal. Aí a mulher falou assim, amanhã tu vai ver como ela vai ser com o bacharia. Aí pela manhã, dia 19, sexta-feira pela manhã cedinho, eu estou descansando minha batatinha, para tomar meu que eu tomo em jejum meia hora, para eu ir para o serviço. Aí o que acontece? Ela já sai na porta da cozinha dela, após a hora dela abriu, ela não me viu. Ela falou bem assim, falando para o filho dela, esse idiota está pensando que é só ele que trabalha nessa rua. Falou alto para você ouvir. Ela não estava me vendo. Ela falou para a filha dela, esse idiota pensa que é só ele que trabalha nessa rua, para ele vir na minha casa abusar, mandar eu parar meu som. Aí eu olhei para ela e falei assim, opa Luzia, você está falando isso é comigo? É como você está falando? Ela falou assim, é contigo mesmo, idiota. Como é que tu sai da tua porta e vem abusar na minha porta, mandar eu parar meu som? Eu falei assim, Luzia, em primeiro lugar, não é só eu que trabalho na rua, eu não falei isso. E outra, não fui na sua porta. Quem falou que foi na sua porta? Sua filha falou para você? Chame ela ali para nós provar. Falei com ela educadamente no meio da rua, pedi para ela, por favor, pedi você abaixar o som, não foi trancar. Ela tratou você com mais ignorância do que isso? Ela revidou. Aí você sabe, na hora dessa, eu já ouvi ela falando de mim. Então eu fiquei suspenso. Aí eu falei, ainda educadamente, olha, eu não fui na sua porta, nem mando no seu som, a energia, a casa é sua. Agora o meu sossego, o meu sossego você não tira, você não paga, você não compra não. Ela falou para lá, falou mais para você? Falou, falou, me chamou de moleque, vagabundo, neguinho sem vergonha, neguinho sem vergonha, cachorro, eu respeito todo mundo. E você foi xingado de tudo isso? Tudo isso, eu não ando chamando isso com homem nenhum, eu quero ver qual é o homem na rua lá que prova, que eu já chamei ele, ou ela mesmo, que eu já chamei ela de cachorro, vagabunda, antes dela ter me chamado. Aí ela foi, me chamou disso tudo aí, e me ameaçou, aí botou o nome da mulher no meio, a mulher entrou no meio, e ela foi e disse que derrubou o fato da mulher no chão, e derrubou. Espera aí, isso aí é uma espécie de ameaça, então? Ameaça, ameaça. Ela disse o quê? Disse que ia derrubar o fato da minha esposa no chão. Cortar, no mínimo. E matar ela, que ela ia ver, e ela ia mostrar pra nós, pra nós, como político, aí eu disse assim, ó, eu vou na delegacia, que ela falou que tem uns, tá a minha tia do lado de prova, ela disse assim, eu tenho meus irmãos, e tu vai ver como eu não sou mulher só, eu tenho meus irmãos, e tu vai ver como eles vão vir aqui resolver. A mulher lá é corajosa, né? Eu falei assim, ah, você tá me ameaçando? Se seus irmãos virem, eu sei onde eu vou. Não vou fazer justiça com a própria minha, eu vou na delegacia, falo com o delegado, então eles vão resolver. Agora, se eles vão resolver, e ele vir pra me agredir, aí eu vou me defender. Mas você tá agindo da forma correta. Da forma correta. Só você que reclama dessa, dessa problemática do som alto, ou tem outros vizinhos que reclamam também? Eu moro mais colado com ela, do lado dela. Aí os vizinhos do lado dela, inclusive tinha outra que mais ela aqui, apoia. Porque o povo lá assim, eles apoiam o erro, apoiam, tipo assim, na Bíblia ele tem dizendo, é difícil se reunir um grupo pra apoiar as coisas boas, o bem, só apoia o mal, entendeu? Apoia o mal. E nós lá em casa assim, eu chego no meu centro dentro de casa, a mulher não fica na porta, entendeu? E elas ficam a patotinha, a tarde, na porta, entendeu? Falando mal da vida ali, que nós já ouvimos, já ouvimos, já ouvimos elas falando de nós. Aí você passa, e ela tá na quente, jogando piada, entendeu? Aí resumindo, aí ela disse ainda, que ia chamar os irmãos dela pra resolver, e polícia não parava o som dela não, que agora ela compra uma caixa amplificada, ia fazer mais zoada. Rapaz, então é o seguinte, a vizinha fez toda essa problemática do som, som nas alturas, como você mesmo está dizendo, tem a situação também de que não tem hora, qualquer hora ela liga o som, e agora você não tem paz. O que você espera mesmo das autoridades? É como eu te falei, nós já vimos, falamos com o delegado, a audiência é marcada agora, três e meia, nós vem pra resolver, nós queremos resolver, porque tá demais. Não é com problema, é solução mesmo. O que eu queria é isso, que ela largasse nossa vida de mão, não mexisse com ela, porque eu te digo, Bic, se dependesse de mim, dessa mulher aí, não teria isso não, porque nós ficamos na nossa casa, nós vamos perdoar a vizinha não, e eu quero também que ela prove, que ela prove, que eu já pisei meus pés na calçada de alguma delas, pra bater na porta dela, ou ameacei já assim, olha fulano, tu é isso, eu vou fazer isso contigo, eu quero que elas prove.